Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito bom dia. Havendo o coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Assembleia Legislativa. E os Srs. Deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 32ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª sessão legislativa da 19ª Legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os Srs. Deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Recebemos o ofício do líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Fabiano da Luz, comunicando a ausência da deputada Luciana Caminatti, e ele próprio a substituirá. Seja bem-vindo, deputado Fabiano da Luz. Vou deixar mais bela aqui a comissão. Srs. Deputados, antes de entrarmos na pauta, tenho duas solicitações que eu desejo colocar para vossas excelências. A primeira delas é em razão da assinatura eletrônica nos documentos gerados por meio do sistema estadual de orçamento. No ano passado, nós tivemos alguns problemas, que a data limite da apresentação das emendas caiu exatamente no período em que muitos deputados estavam viajando. Então, tivemos dificuldade com as assinaturas. Então, para este ano, nós queremos inovar, até atendendo também a solicitação da deputada Luciana Caminatti, que, por recomendação médica, não pode estar presente, talvez as duas próximas semanas. Então, nós estamos sugerindo aqui a minuta de um ato a ser encaminhado para a mesa diretora da casa, porque quem baixa o ato, se assim for aprovado, é a mesa diretora, considerando válida a utilização de assinatura eletrônica simples para a criação e entrega eletrônica dos documentos gerados por meio do sistema estadual do orçamento. E será, se a mesa diretora aprovar, será das chamadas emendas parlamentares impositivas de forma individual. Então, se o deputado Silvio Dreves, no dia que vencer a data limite, não estiver em Florianópolis, para assinar, poderá fazê-lo de forma eletrônica da cidade do Ministério. Será dada uma senha para a V. Exª e de lá, com a sua assessoria, a assessoria prepara a documentação, mas o restante da tramitação, ela continua. Tem que ser dada entrada no físico, naquele dia e hora, na Comissão de Finanças e Tributação. Então, a única exceção vai ser a assinatura. Não precisará do deputado sair em Florianópolis para fazer a assinatura. Em qualquer lugar, ele assina o documento, mas a assessoria tem que, no dia e hora acordado, acertado, até aquele dia e hora, tem que dar entrada no físico, na Comissão de Finanças e Tributação. Se não, se não der entrada, infelizmente, o deputado ficará com prejuízo. Então, eu coloco em discussão essa sugestão de encaminhamento à mesa de diretor. Não havendo o que eu quero discutir, coloco em votação. Se o senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovada a sugestão a ser encaminhada à mesa de diretor. Solicito que seja encaminhada, hoje mesmo, à mesa de diretor da Assembleia Legislativa. Outra situação que eu quero levar com respeito aos senhores deputados é quanto ao prazo. O prazo final de apresentação das emendas, aprovado por esta comissão, é do dia 24 de novembro. A data prevista para o encerramento do ano legislativo, como em anos anteriores, era dia 15. Mas a mesa diretora prorrogou por dia 22. Então, dia 22 de dezembro será o último dia de sessão na Assembleia Legislativa, e não mais dia 15, que será votado o orçamento. Como tem uma semana a mais de sessões, então a sugestão de alguns deputados é também ter uma semana a mais para a apresentação das emendas. Então, ao invés do dia 24 se encerrar o prazo final de emendas, passará a ser, então, dia 1º de dezembro. Abra a discussão. Eu quero aqui, assessoria, é pertinente a indagação do deputado Bruno. Não, faz favor aqui. Aqui está a sugestão só das emendas parlamentares impositivas. O deputado Bruno pergunta, e o questionamento é realmente pertinente. É pertinente. Se as emendas parlamentares, sem serem positivas, de forma individual, também isso pode ser eletrônica. Eu quero que sim. Vamos dar sugestão à mesa diretora. Então, qualquer emenda parlamentar, seja impositiva ou não, mas de forma individual, pode ser eletrônica. Se a mesa diretora aceitar, fica... Ok, senhores deputados? Todos concordam? É claro, porque é justo. Se está no interior, tem uma emenda parlamentar impositiva, a outra não pode, é justo. Vamos fazer essa sugestão à mesa diretora. Voto com o deputado Bruno Souza. Já está votado. E registrado. Senhores deputados, então, há uma proposta, estou fazendo uma proposta de mudança do calendário, aumentando em uma semana. é em discussão. Não havendo que eu discutir em votação, o senhor deputado concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Então, solicito assessoria que faça a publicação da nova... da nova... do novo cronograma. Vamos, então, senhoras deputadas, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos aos projetos de lei. E o primeiro deles... Você quer falar comigo, não? Posso relatar primeiro esse aqui? Quem seguiu já passa o outro. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0331.6 barra 2021, que autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida à garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Sistema do Sul, o BRDE, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. O BRDE estabelece outras providências. A origem do projeto de lei é do Governo do Estado. O BRDE precisa prestar contra-garantia. Então, é muito importante esse projeto de lei. O Paraná já teve, já teve o seu projeto de lei aprovado, o Rio Grande do Sul, igualmente, já teve o seu projeto de lei aprovado. E falta Santa Catarina. Na verdade, está sendo captado dinheiro para aplicação nos municípios. O projeto de lei deu entrada nesta casa ainda no mês de setembro, no primeiro foi lei nos pedindo, no dia 1º de setembro. Houve um erro de distribuição, era para ter tramitado exclusivamente, conforme o artigo 212, na Comissão de Finanças, mas equivocadamente foi distribuída a Comissão de Constituição e Justiça. Quando tratasse de empréstimo, de semestre, de convênio com faixa, há tramitação exclusiva na Comissão de Finanças e Tributação. No entanto, houve a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, aprovada na sua forma original. Verifiquei toda a documentação acostada e vejo que realmente é importante esse projeto de lei para Santa Catarina, em especial para os municípios. E não resta a menor dúvida de que o meu voto é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra. O Bruno se manifestou para mim. Não pode perguntar. Um dos dois. Não, presidente, eu votarei favorável ao projeto, só quero fazer uma ressalva aqui. Na verdade, eu não gosto, o artigo 3º, ele autoriza a abertura de créditos adicionais por antecipação. Nós autorizamos o governo a fazer essa abertura de créditos. Eu, via de regra, não gosto dessa autorização prévia de abertura de créditos adicionais, para mim sempre deveria passar na Assembleia Legislativa. Mas como aqui o Estado é só um contra-garantidor do empréstimo, não vejo maiores óbvices, mas eu voto favorável. Eu só queria fazer essa ressalva. Feita a ressalva, deputado Bruno, passa a palavra ao deputado Sargento Lima. Já foi dito, já. Ok. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, concordo, mas como se encontra aprovado por unanimidade. Deputado Silvio Dreves, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, Senhoras e senhores deputados, trago para relatar aqui o projeto de lei 005.6-2021, de autoria do eminente deputado Bruno Souza, institui boas práticas de transparência em contratações públicas do Estado de Santa Catarina e seus municípios. Vou direto ao voto. Da análise nesta comissão. O projeto de lei ora apresentado, ao menos de plano, não se verifica em seus seis artigos a criação de nenhum aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Ademais, se encontra compatível, adequado com o plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento atual. Nesse sentido, Senhor presidente, verifico que o projeto de lei superada a competência da Comissão de Constituição e Justiça, para apreciar a constitucionalidade das matérias, está apto para seguir em tramitação, levando em consideração que manifesto ainda no conflucro, na intelecção combinada com os artigos 73, 144 e 145, parte final e 209, inciso 2, favorável pela aprovação, com a tramitação do projeto de lei, também com a emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Meu voto, portanto, é favorável à aprovação da matéria, Senhor Presidente. É pela aprovação para esse voto do deputado Silvio Drev, com o projeto de lei 005.6, barra 2021. O autor da matéria é o eminente deputado Bruno Souza, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado de concópia permanece como se encontra aprovado. Também trago, Senhor Presidente, o projeto de lei 221.1, 2021, que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais no Estado de Santa Catarina, da autoria da eminente deputada Paulinha. Também vou direto ao voto, Senhor Presidente. Analisando o projeto, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, de quaisquer proposições, que importem aumento ou diminuição da receita, ou da despesa, digo, da despesa pública, quanto à sua compatibilidade e adequação no plano plurianual à lei de letriz orçamentária e orçamento anual. Sobre esse aspecto, Senhor Presidente, e senhores deputados, também houve a manifestação da PGE. Sob o enfoque orçamentário, isso é a manifestação da PGE, registre-se que não se constata a criação ou aumento de despesa como decorrência do projeto de lei. Não se aplicando, portanto, à exigência constitucional de indicação de dotação orçamentária, que dará suporte no início do programa, de acordo com o artigo 123, inciso 1 da Carta Estadual. Nesse sentido, Senhor Presidente, também voto pela aprovação da matéria nos termos da emenda supressiva apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu voto, Senhor Presidente, é pela aprovação com a emenda supressiva aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Silvio Drev, com o projeto de lei 0221.1-2021, que cria o programa de estímulo à criação de impactos industriais no Estado de Santa Catarina, autora do projeto, a deputada Paulinha. Sua Excelência optou pela aprovação, no entanto, nos termos da emenda supressiva apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo o que ele quer discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Gerri, V. Exª, com a palavra. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, eu tenho o PL 0307.6-2021, de autoria da eminente deputada Marlene Fringer. Trata-se de projeto de lei de autoria da deputada Marlene, que dispõe sobre a instituição do Banco de Materiais de Construção, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto tem a intenção de juntar materiais em boas condições de uso. Quando sobrarem de obras realizadas pelo Executivo e, precisando, ajudarão as famílias mais vulneráveis na construção ou reformas de moradias ou ainda na recuperação dessas moradias, em caso de desastres naturais ou não. Dessa forma, percebo que o projeto tem interesse público, contribuindo positivamente para a preservação do meio ambiente e auxiliando os cidadãos de baixa renda. Dessa forma, meu voto por esta comissão é pela aprovação, já que não acarretará despesas nem oferece ônus de ordem financeira ou orçamentária. É pela aprovação para receber o voto ao projeto do deputado, o GR Comper, ao projeto de lei 0307.6, barra 2021, que dispõe sobre a instituição do Banco de Materiais de Construção, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E, sua excelência, ao emitir o seu relatório de voto, eu faço pela aprovação e em discussão. Não havendo que... Sargento Lima. Sargento Lima, com a palavra. Vistas em gabinete. Vistas em gabinete ao deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, vossa excelência, com a palavra. Presidente, vou falar agora do 336.0, 2020. Esse... Eu já tinha emitido um voto visto contrário, já anteriormente, e ele foi até retirado de pauta. E o relator, o deputado Silvio Drevig. Ficou de... A gente discutia essa matéria no dia de hoje, aqui, né, deputado? Sobre esse projeto ali de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer. Então, a gente, eu acho que a gente tem que discutir se faz a manutenção do voto, se o senhor abre mão do senhor. Vossa excelência, me permite... Sim, senhor. Eu conversei com o autor da matéria, que é o deputado José Milton Schaeffer. E, na verdade, esse projeto se tornou intempestivo, ou seja, o que ele me relatou? Que já foi feito um convênio com a Prefeitura Municipal e que a pavimentação dessa rodovia municipal está sendo executada pela Prefeitura através do convênio. Então, me parece que não vale a pena nós ficarmos debatendo esta matéria, uma vez que já está resolvido. E eu retiro o meu voto, porque não há argumento para manter o voto favorável se a solução já foi. Então, como ele não retirou o projeto, vamos ver o que o presidente faz na sequência, mas o fato é que o teu voto visto, deputado Sargento Lima, agora, ele tem prioridade para rejeitar a matéria, porque uma vez que foi resolvido. Então, eu queria dar essa informação à Vossa Excelência. E eu já de antemão retiro o meu voto. Seria isso aí, presidente. Deputado Sargento Lima, com a palavra, Vossa Excelência. Seria isso mesmo. Sim, vamos lá. Então, o deputado Silvio, que havia... O deputado Silvio, relator da matéria, que havia relatado que era pela aprovação, o faz agora a retirada do seu voto, em razão do voto visto do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria. É, na verdade, senhor presidente, eu estou retirando, por quê? Porque, segundo o autor, já foi resolvido. Então, não há razão para mim manter o voto pela aprovação, uma vez que o Estado já fez um convênio com a Prefeitura, e o que ele estava fazendo? Ele estava estadualizando aquela estrada. Como vai ser asfaltado pelo município, através do convênio do Estado, eu retiro na condição de que não há... de que o meu argumento é de como já houve uma solução para o problema, retiro o meu voto. Levando em consideração que o deputado Sargento Lima tem o voto contrário, como o autor não retirou a matéria, me parece que cabe nós votar pelo voto do... voto visto do deputado Sargento Lima. Entendi, deputado Silva. Está retirado o voto do deputado Silva Drebk ao projeto de lei 0336.0, para 2020, e passa a valer, então, o voto visto do deputado Sargento Lima. Como o deputado Sargento Lima já fez a leitura do voto na semana passada, então, abra a discussão do voto visto do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição da matéria, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado o voto visto do deputado Sargento Lima. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Sargento Lima. Só o 246 barra 221, eu faço a devolução de vista sem manifestação, presidente. Deputado Sargento Lima faz a devolução sem manifestação, no entanto, há também vistas concedidas do deputado Bruno, como se manifesta. Vossa Excelência, deputado Bruno. Eu me... Eu devolvo sem manifestação, presidente. Deputado Bruno também faz devolução sem manifestação. O deputado Gerri é o relator da medida provisória de número 0246 barra 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera os artigos 3º, 4º e 12 da Lei nº 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no nome da Secretaria de Estado da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surdo de 2019. E, Sua Excelência, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria, anexando a conversão em projeto de lei. É em discussão, não havendo o que ele quer discutir, em votação. Se o deputado concorra, permanece com o seu encontro aprovado. Deputado Bruno Souza, a Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, eu tenho um requerimento de diligência ao projeto 152.5 de 2020, que dispõe sobre a criação do programa Vale Gás no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Qual o número do projeto, deputado Bruno? É 152.5 de 2020. Ah, sim, poilhão. Oi? Vossa Excelência tem vistos. Isso, isso mesmo. A relatora da matéria é a deputada Luciane Carminati. Como se manifesta, Vossa Excelência? Eu faço um requerimento de diligência. Eu peço, faço aqui um pedido para que a gente possa ouvir a Secretaria de Estado da Fazenda. Vossa Excelência faz um pedido de diligenciamento. No entanto, há um voto da deputada Luciane Carminati, que é pela aprovação da matéria. Eu consulto o deputado Fabiano da Luz, que ora substitui. Vossa Excelência concorda com... Concordo, senhor. Ou permanece com o relatório e voto do deputado Luciano? Concordo. Concordo com o deputado Bruno? Concordo, concordo. Deputado Bruno. O deputado Bruno solicita, faz o requerimento pelo diligenciamento do projeto de lei, a Secretaria de Estado da Fazenda, havendo concordância do deputado Fabiano da Luz, que ora substitui o deputado Luciano Carminati, coloco em discussão o requerimento do deputado Bruno Sousa. Não vendo o que é que ele discutir, em votação. Os seus deputados concordam, pelo menos, como se encontra aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu também tenho em minhas mãos o projeto 109.2 de 2021, que altera a lei nº 16.402 de 2014, para implementar o abastecimento de veículos por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo GNV. Eu vou... Minha equipe, de forma muito competente, fez um extenso relatório, mas eu serei breve e objetivo, porque o meu parecer aqui, como não existe impacto financeiro que seja digno de atenção aqui por essa comissão, então, o meu voto é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global, que está pensada na página 68 a 70, para entendê-lo como compatível e adequado com as normas orçamentárias vigentes. Deputado Bruno apresenta o parecer ao projeto de lei 0109.2, barra 2021, de autoria do devinente deputado Coronel Mussolini, que altera a lei nº 16.402 de 2014, para implementar o abastecimento de veículos por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo do GNV. Senhor deputado, deputado Marcos Vieira pede vistas. Em gabinete. Mais algum deputado quer se manifestar? Não havendo mais manifestação, o conselho do vice, deputado Marcos Vieira. Deputado Bruno, continua com a palavra. Senhor presidente, eu também tinha mais um projeto aqui, mas eu vou pedir mais uma semana para poder relatar, porque suscitou algumas dúvidas entre os colegas aqui. Então, eu peço mais uma semana para trazê-lo de volta ao plenário. Ok. É o 009.5.2, barra 2020. Isso. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência tem projetos para relatar em nome da deputada Luciana Carminati. Senhor presidente, senhores deputados, e deputada Marlene, quem nos acompanha, eu tenho só a devolução de vista aqui do PL 198.8, 2020, e eu devolvo sem manifestação. Deputado Fabiano da Luz, faz a devolução do projeto de lei 0198.8, barra 2020, da autoria da deputada Luciana Carminati. No entanto, o relator da matéria é o deputado Silvio Drev, no âmbito interno desta comissão. E, Sua Excelência, houve, no ano passado, um pedido de diligenciamento pelo deputado Milton Robson, que foi feito. No entanto... E, Sua Excelência, Senhoras e senhores, na verdade, está... Não tem o voto aqui do deputado Silvio Dreves. Senhoras e senhores, na assessoria tem certa dificuldade para ver o projeto de lei. No entanto, está retirado de pauta o projeto 0198.8, barra 2020. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado.